Alô nação O Flamengo tá on papai Nós tava bem eliminando todo mundo Tava na mão de Jesus De repente o sol virou O bagulho ficou ruim Nosso time a derivava O cura de uma luz Mas como Deus é brasileiro Abençoando essa nação de rubro negro Com Bruno Henrique, Galigo, Gesso e Pedro O Brás contratou o nosso novo guerreiro O Brás contratou o nosso novo guerreiro Porque o Rogério Senni chegou Porque o Rogério Senni chegou O Brás contratou o nosso novo guerreiro Mas como Deus é brasileiro Abençoando essa nação de rubro negro Com Bruno Henrique, Galigo, Gesso e Pedro O Brás contratou o nosso novo guerreiro O Brás contratou o nosso novo guerreiro Porque o Rogério Senni chegou Porque o Rogério Senni chegou O Flamengo até morrer Porque ele é nosso treinador Porque o Rogério Senni chegou Porque o Rogério Senni chegou Porque ele é o Pukipu Ele é nosso treinador